Obrigada, Sr. Presidente. Volto a repetir o que já disse há pouco, as questões que foram colocadas, foram colocadas enquanto Presidente Junta e no âmbito do seu conhecimento que tinha direto e não como pessoa interveniente no processo de atribuição de subsídios ou na escolha ou no critério dessa atribuição. E depois disto, quero perguntar o seguinte, considera que o apoio que o Estado deu aos agricultores e aos produtores agrícolas da sua freguesia foi suficiente? Já aqui várias vezes referiu, falou do Revita, considera que houve transparência e houve controle na atribuição desses subsídios na sequência do Revita? As vítimas dos incêndios e as suas famílias tiveram os apoios necessários para tentarem restabelecer o que se pode chamar de vida normal, quer na saúde, quer nos seus bens. Pergunto se houve esse apoio nesse restabelecimento da vida normal. No rescaldo dos incêndios, que medidas de reforço de prevenção a combate aos incêndios foram implementadas na sua freguesia do conhecimento que tem. Sabe também se existiu investimento no sistema de comunicação de emergência e segurança? Houve reforço de profissionais dos serviços públicos? De todos os montantes que foram anunciados, e lembramos que foram milhões que foram anunciados, pergunta-se se do conhecimento que tem foram aplicados em concreto na sua freguesia. E os que foram, se foram de acordo com as maiores necessidades de recuperação dos habitantes da sua freguesia. Sr. Presidente, fico claro que as vítimas e os beneficiários dos fundos não estão a ser perseguidos, pois o que se pretende é que todos recuperem o que perderam, e foi muito. No entanto, a responsabilidade das decisões na atribuição dos subsídios tem de ser aferida, porque em última instância o que está aqui em causa é a distribuição do dinheiro que é de todos os portugueses. Dinheiro esse, como já aqui foi várias vezes referido, é sagrado. Muito obrigada pela sua presença.